Bom galera, uma dúvida que todo mundo, todo mundo não né, muita gente me pergunta é se o jumelo Comfort aumenta a capacidade de carga, diminui ou mantém a mesma? No ponto de vista de engenharia, na verdade diminuiria. Por quê? Em se considerando que eu tenho o mesmo perfil do jumelo com o mesmo material, eu tenho isso aqui ó, vamos supor que esse é o jumelo original, então tem uma articulação aqui, uma articulação embaixo, esse cara sofre compressão, então ele é apertado assim ó, então eu ponho ele aqui ó e aperto né ó, ó, machuca meu dedo e eu não consigo dobrar o jumelo, eu vou exagerar um pouquinho aqui né, beleza? Agora eu vou fazer a mesma força ó, tá vendo o que que tá acontecendo aqui? Esse fenômeno se chama flambagem, flambagem é quando o perfil em compressão perde o formato ó, então ele era reto ó, entortou, é a mesma serra, é a mesma carga, só que esse por ser menor ó, eu tô pondo muito mais força, tá machucando minha mão agora, e ó, com muita força ele faz, agora ó, força bem menor, então na teoria, se eu considerar o mesmo perfil e mesmo material, na teoria ele diminui a capacidade de carga, e tem um outro, é, um outro agravante aí, que o formato do jumelo é um lado dele em C, então se ele já é em C assim, é muito mais fácil dele fazer isso, do que se ele fosse reto, então, em teoria, é, eu nunca testei a real capacidade de carga de um jumelo original e de um jumelo de conforto, porém, na teoria, o jumelo de conforto aguenta menos carga do que o jumelo original, é, mas então se, se diminuir a capacidade de carga, por que eu vou colocar esse jumelo? Porque a principal função do jumelo de conforto é dar conforto, e não aumentar a capacidade de carga, né, ele por ter uma articulação a mais, que ele tá lá assim, né, ele vai fazer isso aqui, ele tem uma articulação dupla, né, tem uma articulação aqui embaixo e aqui, ele acompanha melhor e deixa mais livre o movimento do feixe de mola, é, permitindo a suspensão trabalhar melhor e acompanhar melhor o terreno, então o carro fica mais macio e mais confortável, então o foco desse jumelo é conforto e não aumentar a capacidade de carga, tá, então, pra conforto ele serve bem, eu uso meus carros, gosto bastante, e, por que, eu não, não carrego tanto peso, né, porém, a mascote, eu tenho o jumelo conforto, é, conforto, de, da Dodge Ram, né, por que na F250 é um sistema um pouco diferente, então, eu alterei o sistema, eu já levei duas toneladas e meia na caçamba da minha camionete, sem estragar o jumelo, ou sem, sem ter, é, prejuízo nenhum, então, assim, eu não testei até a falha, porém, funcionou perfeitamente pra capacidade de carga do carro, então é isso, ele serve pra conforto, em teoria, diminui um pouco a capacidade de carga, porém, se você não vai carregar seu carro até entortar tudo, chassi, não acho que você vai ter problema.